Você sonhou que era caroneiro num veículo preto? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist Sonhos com Veículos Pretos. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco diz o seguinte. Oi, sonhei que estava numa caminhoneta preta, tipo Hilux, novíssima. Eu estava no banco de trás, no lado direito, e havia um motorista. Tive a sensação que era um serviço de Uber, porque eu disse onde ele deveria me deixar, mas nós não encontramos o lugar. Quando ia principiar um desentendimento, acordei. Você está à mercê de ser enganado. Você está lidando com gente da pesada. Se você sonhou nesse sentido, primeiramente faça a seguinte afirmação, fazendo uso dos poderes individuais que o Criador deu para cada humano. Pensamento, imaginação e a falácia. Querido e maravilhoso poder Criador, eu te amo. E com imorredor a gratidão, eu declaro a mim e a minha família super protegidos contra todo tipo de coisa negativa. Porque a vossa força e o vosso poder e o vosso amor está em todos nós. E também porque nossos corações transbordam de extasiante felicidade convosco. Tão somente por sermos nós, vossos filhos, vossa criação. Já aconteceu, está feito. Amém. Quando você utiliza, eu te amo e eu te sou grato, ou já aconteceu, está feito, ao final de uma afirmação, essas expressões são ultrapoderes cósmicos. Eles são códigos cósmicos que fazem verdadeiros milagres na vida da pessoa. E você precisa auto afirmar-se, super protegido aí, porque você está sendo envolto por um poder oculto. Por isso que a caminhoneta era preta, um poder desconhecido de sua parte. Você não recebeu o que precisava, que era ser entregue no local adequado. Você ainda discutia com o motorista. O orgulho desse sonho é negativo. Se você estivesse no volante, dirigindo a caminhoneta preta, ainda assim seria negativo para você. Mas você estava no banco do carona. Então, representa que você está sendo conduzido, mas não é para o agrado dos seus próprios interesses. Você está embarcando numa fria. Você precisa ali repensar a atuação espiritual, as crenças que você tem. Existe uma coisa chamada rede Wi-Fi espiritual desprotegida, que acomete com cristãos de 100% das religiões. Então, as pessoas pensam que falar amém Jesus ou orar ao Pai Nosso já estão protegidas e não é assim que funciona. Essa caminhoneta preta representa ali uma crença que você tem. Ou uma religião, ou um benzedor, ou um centro espírita, ou uma consulta cartomante online. Ou uma igreja evangélica, ou uma igreja católica. Onde você está pegando alimento espiritual, está vindo contaminado. Ou você está aceitando fazer parte de algo oculto, o que é ruim para você. É por isso que você discutia com o líder. Quem é o líder? É o condutor, é o motorista? É ele que determina o destino principal. E você está discutindo com ele. E você também não está conseguindo achar o endereço. Por quê? Porque o condutor não está levando você para onde você deseja. Então, as suas crenças não vão levar você onde você quer. Você está equivocado. É preciso buscar verdade, acima de tudo. Preocupe-se com buscar verdade. Esqueça casa, carro, apartamento, como fala o professor Eric Couto. Em busca de casa, carro, apartamento, as pessoas acabam deixando de lado o que é verdadeiro. Não se preocupando em pôr a frente, como frontal, a busca pelo que é verdadeiro. Quando nós nos propomos a buscar a verdade, nós já somos iluminados. E ou mais, será acrescentado pelo cosmos automaticamente. Mas você não está se permitindo aí ser beneficiado dessa forma, que é tão positiva, tão segura e cristã. Então, você tem dúvidas sobre as suas crenças. Você não tem certeza de nada. E pior de tudo, você está se permitindo conduzir aí por crenças e pessoas duvidosas. Então, pare aquilo que você está fazendo e concentre-se na busca pela verdade de tudo. É essa a missão que todo humano deve ter primeiro ao chegar aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Tudo ou mais, casa, carro, apartamento, casamento, tudo isso será acrescentado por livre-arbítrio do poder divino. Então, não se acanhe. Talvez por estar se acanhando muito e se deixar impressionar por tudo que reluz, você acaba embarcando numa fria. Então, pare aquilo que você está fazendo, repense, porque o prejuízo é certo se você continuar atuando da forma como está até agora. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza com facilidade assuntos importantes, nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Caso você, prezado, prezada, internauta, não tenha um comentário meu respondido, alargue um sorriso no rosto mesmo assim, com toda a sua alegria. Porque só o fato de você consultar o meu canal, isso já magnetiza você positivamente, porque você está recebendo aqui vibração, ressonância do escopo espiritual do meu trabalho, que prospecta o bem para todos e não todo poderoso, só para um ou só para mim. Você é beneficiado por esse poder cósmico ao qual o meu trabalho no YouTube é entregue diariamente. Então, alegre-se, conte comigo, conte com o meu material aqui, porque eu tenho certeza que você vai se tornar melhor e maior em tudo aquilo que você é e faz. E certo é que, me seguindo, você chegará sim aonde deseja, com segurança ali e com absoluta verdade acerca daquilo que você quer de bom, de bem e de belo para a sua vida. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, significa que você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Por uma ou outra via, quem sonha nesse sentido aí, que embarca numa caminhoneta preta, pode e deve se precaver aí de conspiração de terceiros, pessoas falsas, pessoas adversas, que conspiram, que maquinam contra o sonhador. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.